Com todo o respeito novinha Com todo o respeito novinha Com todo o respeito novinha E a ideia eu vou te dar E eu disse, senta no meu cacete Gostezinho no cacete Senta no meu cacete Mas tô sentindo no cacete Vai, senta no meu cacete Gostezinho no cacete Senta no meu cacete E nós é bravo, nós é foda Nós é bravo, nós é foda Se envolve, se envolve Porque as novinha gostam Nós é bravo, nós é foda Nós é bravo, é sim Se envolve, se envolve Vai, 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 vai Oi, oi, oi E eu disse, senta no meu cacete Gostezinho no cacete Senta no meu cacete E tá se cedo, meu amigo Oi, senta no meu cacete Gostezinho no cacete Vai, senta no meu cacete Senta, mulher, senta, senta E se soube que vai, vai Senta no meu cacete Gostezinho no cacete Com tanta minguinha de mentira Eu me sinto à vontade com a de verdade Com tanta minguinha de mentira Vá, 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 vá Levamos na casa E pra fortalecer a amizade Vá, 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 vá A mola piroca que hoje tem festa, a mola piroca hoje tem putaria A mola piroca que hoje tem festa, a mola piroca hoje tem putaria A mola piroca que hoje tem putaria